Nas aulas anteriores você aprendeu a formatar uma ou mais células, colocar negrito, colocar uma cor de fundo, aumentar o tamanho da fonte, também aprendeu a aumentar a largura de uma coluna e a altura de uma linha, dentre outras funções e outros recursos de células no Excel. Hoje, nesta aula, você vai aprender a formatar uma célula dependendo do conteúdo dela. Por exemplo, se essa célula tiver um número 10, eu vou formatar essa célula de um jeito, vou pintar ela de verde. Se tiver um valor 5, vou pintar de azul. Isso automaticamente, quando você coloca o valor, ela já autoformata. Por quê? Porque foi configurado previamente. Então, não vou enrolar muito aqui e já vou entrar direto na aula. Vamos lá. Olha só, essa tabela eu já deixei tudo pronto aqui, para a gente só configurar a formatação condicional, que é o nome dessa aula. Condicional já diz tudo, depende do conteúdo da célula e ela será formatada de maneira que a gente programar. Do lado esquerdo aqui tem uma tabela que eu fiz de despesas por mês, de janeiro a dezembro. Cada mês tem um valor. Para eu bater o olho assim mais facilmente, eu quero pintar de vermelho todas as células que têm valor maior que 5 mil. Quero pintar de verde todas as que têm valores menor que 5 mil. E quero pintar nesse amarelinho aqui todas as células que têm o valor 5 mil. Para eu fazer isso na mão, como eu faço? Botão direito na célula, formatar, formatar células. Aí eu vou em ponte, borda, preenchimento, pinto lá de vermelho o fundo. Mas olha só, eu não quero fazer isso na mão, porque hoje janeiro está 6 mil. Aí depois imagina, eu vou copiar essa planilha para o ano que vem e eu tenho que refazer toda essa configuração na mão de cada célula. E outra, eu quero digitar o valor ali e eu já quero que a célula seja formatada de acordo com a informação que eu coloquei. Para isso a gente vai usar a formatação condicional. A formatação condicional fica também ainda na guia página inicial dentro deste ícone, formatação condicional. Eu vou selecionar uma célula, que é a de janeiro, que tem esse valor de 6 mil, e vou clicar em formatação condicional, regras de realce de célula. É maior do que? Olha só, eu estou montando uma condição aqui para a célula ser formatada. Então, se dentro dessa célula tiver um valor maior que, que o que? Maior que 5 mil, não é o valor que a gente está querendo programar lá. Olha lá, formatar células que são maiores do que 5 mil, ou seja, o que tiver aqui dentro, se for maior de 5 mil, como eu desejo que seja formatado. Preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, isso aqui já são os presets, alguns modelos já prontos. Então, olha, ele vai mostrando ali do lado esquerdo, alguns modelos prontos, mas eu posso criar o meu próprio modelo, criando aqui em formato personalizado. Eu posso mudar a borda, cor de preenchimento, tudo isso que a gente já conhece lá em formatação de célula. Mas eu não, eu vou usar um padrão aqui que é o preenchimento de vermelho claro, preenchimento é o fundo e o texto de vermelho escuro. Vou clicar OK. Olha só, ele já formatou a célula. Por que que ele pintou essa célula aqui de vermelhinho claro no fundo e vermelho mais escuro na fonte? Porque eu disse para o Excel que a condição para pintar, para deixar essa célula formatada dessa maneira, é que ela fosse, se ela tivesse um valor maior que 5.000. Se eu colocar um valor 4.500 e clicar em Enter, teclar Enter, ele já não tem mais essa formação, essa formatação. Então, qualquer valor que eu colocar acima de 5.000, se eu colocar 5.000,01 centavo, ele já formatou do jeito que eu programei. E se eu quiser pintar de verde, formatar dessa maneira aqui, de verde, todo valor que for menor que 5.000. Mesma coisa, eu vou clicar na célula, formatação condicional, regras de realce agora menor. Olha aqui, regras de realce das células é menor do que. O que eu estou informando aqui? Crie essa formatação que está aqui do lado direito, de verde, quando o conteúdo da célula for menor que, que valor? Qual valor? Menor que 5.000. Ok. Por que que ele não mudou aqui, não pintou de verde? Porque o valor não é menor que 5.000. Se eu colocar agora o valor de 4.950 e clicar e teclar Enter, já vai ficar na cor que eu pedi, que eu configurei lá. Ou seja, o Excel sabe que naquela célula, todo valor, quando for menor que 5.000, ele vai formatar dessa maneira aí, nessa cor verde, com esse tom de verde. E quando for um valor maior, 6.900, por exemplo, Enter, ele vai formatar de vermelho, tá? Por que eu coloquei 5.000? É, é aleatório, podia ser qualquer número. Eu falei, ah, 5.000 é meu... Ah, se eu gastar mais que 5.000, é alerta vermelho. Se eu gastar menos que 5.000, estou no verde aí. E se for, se eu gastar exatamente 5.000 reais no mês, cravado ali, eu quero que ele deixe nesta cor amarelinha. Mesma coisa, eu vou clicar na célula, formatação condicional, realce de células, igual a... Eu tenho lá menor do que, maior do que, menor do que e igual a... Não se preocupe com as outras opções aqui que eu vou mostrar também. Igual a... Então, quando for igual a 5.000, formatar células que são iguais a 5.000, eu quero que ele faça esse amarelo aqui. Que já está pronto. Lembrando que eu posso criar a minha formatação. Eu vou usar essa pronta aqui para agilizar. Ok. Já configurei. Por que que não mudou para amarelo? Porque o valor não está dentro da condição que eu programei. Se eu programei que é para pintar de vermelho todo o valor que é acima de 5.000, é o que ele fez aqui. A condição é essa. Agora, se eu colocar um valor de exatamente 5.000, enter, ele pintou no tom amarelo, porque eu programei. Eu falei, Excel, todo... Pinta essa célula para mim de amarelo toda vez que o valor for exatamente 5.000. Pinta essa célula na cor vermelha, com escrito em vermelho também, toda vez que o valor for acima de 5.000. e pinta de verde, tá? Formata dessa maneira toda vez que o valor for menor que 5.000. Então, relembrando, 2.650, enter, pintou de verde, porque está abaixo de 5.000. E se eu quiser fazer isso aí para todas as células? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou selecionar todas as células, tá? Vou selecionar todas as células, vou clicar em formatação condicional, regras de realce, é maior do que. Toda vez que for maior que 5.000, eu vou pintar de vermelho. De novo, todas selecionadas, formatação condicional, regras, é menor do que. Toda vez que for menor que 5.000, eu vou pintar de verde, ok? Formatação condicional, as células já estão selecionadas, que eu quero fazer essa condição. Realce de células é igual a, toda vez que for igual a 5.000, faz de amarelo, ok? Olha só, todas as células aqui estão configuradas com a condição que eu programei aqui no Excel. Repare que essa primeira, ó, todas estão em verde, porque são abaixo de 5.000. Essa em vermelho, porque é acima de 5.000, abaixo. Essa aqui é exatamente 5.000, de amarelo. Essa aqui é acima de 5, mais 4 abaixo e mais uma acima de 5.000. Então, formatação condicional no Excel é muito tranquilo. Você seleciona as células e vai em formatação condicional e configura de acordo com as suas condições. Que pra essa tabela, era vermelho acima de 5.000, verde abaixo de 5.000 e amarelo quando foi exatamente 5.000. Tá bom? Poderia ser qualquer outra informação.